Ok, eu dou almoço. Vamos ver o que a gente vai comer. Vou dar uma olhada no Minux. Você está pronto? Deixa eu ver um pouquinho. Olha o menu. Vamos na faixa, não dá pra ver porra nenhuma. Então, vamos ver o que eu vou comer. Ok, eu quero frio de carne e rosa. Você já decidiu? Sim, eu vou comer um pouco. Fried pork, curry com rosa. Curry? Como fazer o gálico? Como você, Júgen? Eu quero a soup noodle. Soup noodle com o que? Porco? Porco, sim. Eu acho que é o jeito que vem. Ok. Ok. Ok.